Vivemos numa democracia, nós temos um regimento a seguir e eu tenho que sempre lembrar do regimento. Como disse agora há pouco, Mirelle, nós não temos o papel de chefe e muito menos o papel de punir ninguém. Aqui nós vamos educar. Se for preciso, faremos planilhas, cartilhas, folders para informar qual é a conduta do plenário. Vou estar ali chamando a atenção sempre e, eventualmente, quando a gente não houver condições de continuar, nós também temos isso regimentalmente garantido, o encerramento da sessão. Eu não gosto disso, até porque a sessão é um instrumento importante de democracia e de debates de todos os lados e sobre todas as pautas. Agora, é claro, eu tenho que alertar a quem vem aqui e, eventualmente, vêm pessoas muito revoltadas. Hoje mesmo a gente teve uma manifestação importante que nós temos que acolher, mas, principalmente, mostrar para ele que o regimento precisa ser respeitado e as sessões precisam ter continuidade. Mas o meu papel aqui não é punir ninguém, meu papel aqui é tentar fazer a garantia da sessão e, principalmente, que os trabalhos da Casa do Povo aconteçam.